Olá, meu nome é Silvia e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo. Agora a gente vai fazer uma série de bolos da vovó. Bolos assim, de café de tarde, da tarde, pra você comer com suas filhas nessas férias, pra você até vender. Tem lugares aí que vende a 10 reais, 12 reais o bolo. Bora lá? Aqui eu tenho três ovos, ó. Sempre digo, coloco os líquidos primeiro pra ajudar pra bater, tá? Tenho aqui, ó, o leite, que é meia xícara de leite. Tenho aqui a margarina também, ó, que é duas colheres de margarina. Eu tô colocando manteiga, se você tiver manteiga é melhor ainda, né? Se tiver também vai a margarina, não tem problema, tá? Vou colocar aqui, ó, um vidro de leite de coco. Depois a gente vai colocar também uma caixinha de leite condensado. Ó, melando tudo a mão, uma benção. Ó, deixa eu pegar aqui uma polinizinha pra raspar. E vamos colocar também aqui a nossa farinha de trigo. Não dá uma omelada, não dá certo, não. Vamos colocar aqui a farinha de trigo, que é duas xícaras e meia de farinha de trigo. Ó. Temos também aqui, ó, duas colheres de maisena. Ó, amido de milho, tá? A gente fala maisena, mas é amido de milho. Amido de milho. E vamos colocar a nossa, o nosso fermento. Sempre com muito cuidado, tá? Ó, uma colherzinha rasa. Bem rasa de sopa de fermento. Vou colocar isso aqui tudo pra bater. E já já a gente vai colocar na nossa forma, untada, enfarinhada. E vamos levar pra assar em 180 graus até ficar douradinho. Com o nosso bolo já pronto, passei pra essa vasilhinha, porque eu precisei do liquidificador, porque eu tô fazendo bastante bolo. Então enquanto um tá assando, eu tô batendo outro aí, passei pra essa vasilha aqui. Vamos colocar, ó, aqui pra... Coloquei, é, margarina e farinha de trigo, tá? Pra ela... É legal que ela cria uma casquinha, fica assim, queimadinha, fica uma coisa legal. E ajuda na hora de desenformar também. Vamos colocar o nosso bolo, 180 graus, tá? Até ele ficar douradinho. Já já eu mostro pra vocês. Aqui tá o nosso bolo de leite, vamos cortar. Tá quente ainda. Bem quente. Você pode estar fazendo com esse bolo aqui, regando ele tanto com leite de coco e leite junto, como leite condensado com leite também. Vai ficar muito bom, ó. Tá vendo? Ainda tá saindo formacinha, não sei se dá pra ver. Mas tá aí o nosso bolo de leite. Gente, muito gostoso. Muito gostoso. Tchau. Tchau.